Salve, salve Terra Negra! Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e hoje dando início a mais um quadro que eu espero que seja bem longevo aqui no Terra Negra, já é algo que a gente queria fazer há muito tempo que é o nosso querido glossário Terra Negra para trazer os conceitos mais importantes seja para o ensino básico, seja também evidentemente para o professorado do nosso país. Então, a partir de hoje, a gente sempre vai trazer um quadro com conceitos bem detalhados para vocês e separando em três níveis diferentes, começando do nível básico para ensino fundamental, nível básico para ensino médio e vestibulares e também algumas dicas que nós acumulamos ao longo dessas décadas dando aula à equipe do Terra Negra com grande experiência no mercado de pré-vestibulares e a gente acaba acumulando algumas dicas para os professores e aí sim a gente vai trabalhar sempre nesses três níveis. Ensino fundamental, ou seja, aquelas camas conceituais de forma bem horizontalizada. Já para os vestibulares, no nível médio do ensino médio, nós teremos um aprofundamento mais no sentido de direcionamento para os principais vestibulares e aí sim para os professores a gente pode abrir e fazer, de fato, uma discussão um pouco mais avançada para a sala de aula, não necessariamente para a academia, mas simplesmente focando na sala de aula que aí sim eu acho que a gente vai dar um bom suporte. Isso tudo vocês podem acompanhar aqui embaixo pelos capítulos, principalmente se você estiver acompanhando pelos navegadores, no computador, é só você acompanhar aqui pelos capítulos que estão embaixo na linha do tempo desse vídeo. Começando agora com os alunos do ensino fundamental, a nossa abordagem vai ser diretamente associada ao relevo do planeta Terra e aí nunca se esqueçam de separar forças endógenas de forças exógenas. As forças endógenas são aquelas capazes de construir o relevo do planeta Terra. Quem só ergue, quem constrói, quem bota a mão na massa. E aí vão pensar no pedreiro, no servente de pedreiro, no mestre de obras, são as pessoas responsáveis por levantar um prédio. Já em outro sentido, as forças exógenas são capazes de modelar o relevo terrestre. Ou seja, aqui a gente pode pensar naquelas pessoas como os arquitetos, como os designers de interiores e por aí vai. E dessa forma, a gente entende o seguinte, se eu estou falando de grandes cordilheiras montanhosas, isso é um produto das forças internas do planeta Terra, das forças endógenas. E se eu estou falando, por exemplo, da atuação dos processos erosivos que fazem com que essas regiões sofram erosão e algumas outras áreas, por exemplo, como as planícies fluviais, as planícies dos rios, sejam regiões de predominância dos processos de deposição de sedimento, ou seja, a predominância da sedimentação sobre os processos de erosão, aí sim a gente trabalha com as forças exógenas do planeta Terra. E para vocês que estão acompanhando agora, jovens padauãs, é muito importante você separar unidades de relevo de formas de relevo. O que eu estou mostrando para vocês aqui, pelo que vocês conseguem observar, está vendo, tem um topo bastante aplainado e as bordas muito acidentadas, muito íngremes, muito declivosas, essa forma de relevo associada a rochas sedimentares é chamada de chapada. A chapada é uma forma planáutica de estrutura geológica sedimentar. Então, eu tenho um planalto, que é uma grande unidade de relevo, e esse planalto pode ter esse formato, a forma de chapadas, mas o planalto pode ter outras formas, por exemplo, como os mares de morro, muito comum aqui nessa interseção entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Então, aqueles ambientes serranos, os mares de morro, também são áreas planáuticas, porque são áreas que, altimetricamente, em relação aos blocos adjacentes, possuem uma altimetria superior. Então, a gente tem altimetrias superiores, fazendo com que nós tenhamos também predominância dos processos erosivos. Isso é uma unidade de relevo que eu chamo de planalto, mas ela tem uma forma, é como se fosse, para traduzir e fazer uma analogia, é como se fossem seres humanos e os seus diferentes fenótipos. Então, vamos pensar o seguinte, existem diversos fenótipos de um ser humano, então, existem diversas formas para um planalto. Existem planaltos com topo aplanado e borda muito íngreme, como as chapadas, e existem planaltos muito irregulares, muito acidentados, com formas mamelonares, formas de meia laranja, que aí sim eu chamo de mares de morro. E aí, agora, passando do nível básico fundamental para os vestibulares, associando-se ao ensino médio, a gente pode trabalhar um pouco mais isso que está no quadro para vocês. Como vocês podem observar, inclusive existe uma falácia em alguns materiais muito antigos, hoje em dia isso não toma grandes repercussões mais, mas há muito tempo atrás tinha gente que falava que o planalto era uma estrutura plana e alta, mas isso é um grande equívoco. Como eu já disse lá na nossa aula de ensino fundamental, Existem planaltos com topografia muito acidentada, com topografia muito irregular, por exemplo, como os mares de morro. Então, tomem cuidado ao traduzir planaltos como superfícies planas e altas, tá? Vamos separar o joio do trigo aqui. Como vocês podem observar, nós temos o topo aplanado e a borda escarpada. Toda vez que eu utilizar o termo escarpado, isso te indica algo muito importante. Se eu estou falando que é escarpado, é esse relevo muito íngreme, muito acidentado. Em geral, o que você vai encontrar aqui nessas bordas escarpadas não é solo. Você vai encontrar a rocha exposta. Porque, em geral, a formação de solo, a pedogênese nesses ambientes é bem mais enfraquecida por causa da reduzida infiltração de água nessas áreas. Além disso, a atuação de processos erosivos aqui é muito expressiva. E isso, evidentemente, faz com que eu tenha essa borda íngreme com a rocha exposta. É diferente nessas áreas do topo das chapadas. Aí, sim, eu tenho formação de solo de forma mais significativa. E, inclusive, isso me revela uma coisa muito importante. Para você que está no ensino médio e está associando esse ensino médio aos vestibulares, não se esqueçam que uma área muito importante de ocorrência das chapadas no Brasil é o Brasil Central, passando desde a porção Centro-Oeste, lá no contato, já ia falar contati, já no contato com a região Norte, mas, principalmente, região Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do nosso país. E aí, sim, nós temos o Brasil Central. Inclusive, o Terra Negra tem uma playlist completa, se você clicar no card agora, sobre o Brasil Central. Inclusive, foi numa expedição recente agora, na expedição que a gente foi em direção à Catinga, e aí, na expedição que a gente chamou de expedição semiárido Catinga, nós tivemos na Chapada Diamantina. Vale a pena você também clicar nesse card agora para entender o porquê que é questionável chamarmos a Chapada Diamantina de Chapada. Mas, se você ficou curioso, clica no card e assiste o vídeo, beleza? E aí, continuando, no Brasil Central, eu tenho uma elevada aptidão agrícola dessas regiões, uma elevada aptidão agrícola dos solos. E aí é que entra algo muito interessante. A aptidão agrícola é diferente de fertilidade dos solos. A aptidão agrícola é o potencial que aquela mesma região tem para receber, para desenvolver cultivares agrícolas. E isso inclui também o aplainamento do terreno, pela facilidade de mecanização. Não à toa, eu tenho o aplainamento do terreno facilitando a colheita e o plantio de grãos, como milho e soja, aqui no Brasil Central, mas também podemos observar o aplainamento do terreno, sendo interessante para o desenvolvimento de pastagens abertas e aí, sim, a pecuária bovina entrando com bastante peso também, aproveitando-se do alto potencial agrícola dessas áreas. Por isso que a gente teve uma forte expansão da fronteira agrícola que desmatou muito o cerrado e isso também pode estar associada à forma das chapadas e, evidentemente, isso vai ser tema de vestibulares para vocês. Uma outra coisa interessante a ser colocada sobre as chapadas é que a gente não pode confundir chapadas com tabuleiros. Inclusive, recentemente, a Unicamp, na prova no ano de 2020, a Unicamp é o vestibular de 2020, acabou também trabalhando com isso na sua prova aberta, na sua prova discursiva. Os tabuleiros e as chapadas possuem semelhanças e diferenças. Como semelhanças, nós temos basicamente litologia sedimentar e topo aplainado, mas como diferenças nós podemos observar diferenças altimétricas entre as chapadas e os tabuleiros, as chapadas sendo altimetricamente superiores aos tabuleiros e, além disso, os tabuleiros tendo ocorrência predominante nas porções litorâneas e o interior da Amazônia também, com a ocorrência de depósitos associados à Era Cenozoica. Ou seja, são depósitos sedimentares mais recentes nos tabuleiros quando comparados aos depósitos aqui da Era Mesozoica, associando-se às chapadas, por exemplo, do Brasil Central. Bom, vamos lá, e agora para os professores, ainda continuando nessa separação entre tabuleiros e também as chapadas, é interessante que vocês exponham isso para os alunos de uma forma mais simples, como eu fiz, e eu falei sobre Era Cenozoica e Era Mesozoica, mas se você estiver associando isso, por exemplo, a uma aula de coluna geológica, coluna estratigráfica, a gente pode pensar também que os tabuleiros são associados a depósitos sedimentares do plioceno, que está associado ao neógeno, e aí você pode falar dessa diferenciação, que no passado era chamado de terciário, e a partir de alterações nessa coluna estratigráfica internacional, nós temos uma nova nomenclatura, que é o neógeno. Então, aí sim, são depósitos do plioceno, no neógeno e na Era Cenozoica, não se esqueçam disso, que é algo também relevante para falar sobre coluna geológica. Já aqui, nós temos depósitos sedimentares associados ao cretáceo, mas também fortes ativações geotectônicas, também associadas ao período anterior, que aí você tem associações ao Jurássico, inclusive pós-separação da porção sul da Pangeia, pós-separação do Gondwana. Então, aqui entra um tópico bem interessante também, quando você estiver em tectônica, dá para falar sobre modificações do território sul-americano. Inclusive, tem um texto muito interessante do Jurandir Ross sobre o relevo da América do Sul, que vale muito a pena vocês acompanharem, tá? Mas um outro ponto que, com certeza, os alunos vão perguntar para vocês, e eu acho que você já tem que ficar preparado em relação a isso, é sobre a gênese dessas formas de chapada, né? Também chamada em inglês de tablelands, aí se você for no Arizona, a região clássica das mesas, né? Mesas e mesetas, o termo em espanhol, né? Também algumas pessoas utilizam o termo platô, e muito se discute a gênese. Aqui no Brasil, inclusive, é muito debatido sobre a gênese disso, variações do Guerra, Julandir Ross, manuais técnicos do IBGE, enfim, uma diversidade muito grande de debates sobre a gênese das chapadas. Uma dessas possíveis gêneses, que é muito fácil de você colocar na cabeça do aluno, que eu acho mais fácil dele entender, seria a por erosão diferencial, e que eu sei é o que muita gente explica também. Então, você tem a erosão diferencial, trabalhando esses terrenos, porque essas rochas aqui, que foram retiradas, acabaram sendo mais vulneráveis, acabaram sendo mais suscetíveis aos processos erosivos, que as rochas residuais. Mas, muitas pessoas também trabalham com a gênese das chapadas, associadas à alteração do nível de base, porque o leito do rio acabou escavando naturalmente essas áreas do topo das atuais chapadas, fazendo com que o nível de base se aumentasse e começasse a ocorrer retração lateral. Essas retrações laterais que vão ocorrendo desenvolvem, inclusive, o Aziz Abissalber tem um texto muito bom sobre isso, inclusive desenvolvem no sertão nordestino, na depressão sertaneja, algumas depressões interchapadas. Essas chapadas vão se afastando umas das outras, justamente porque o nível de base para a erosão do local foi alterado. Então, ainda existe essa discussão, e para sempre vai existir, mas é interessante você expor para o aluno, porque com certeza essa pergunta vai vir, é uma das perguntas mais clássicas dos alunos pré-vestibulandos. Beleza? E, inclusive, é estabelecido, por resoluções do CONAMA ou pelo Código Florestal, que essas áreas das bordas escarpadas e chapadas têm que ter 100 metros de vegetação preservada, e essas áreas, portanto, são incluídas como áreas de preservação permanente. E, portanto, são áreas de grande fragilidade ambiental. Algumas regiões muito interessantes no Brasil, que vocês podem mostrar isso para os alunos e tirar algumas fotografias, seria também na região Tocantins, na região do Jalapão. E aí, lá você vai achar algumas fotografias bem clássicas desses platôs, com as áreas vulneráveis aos processos erosivos, e mostre para os seus alunos fenômeno, por exemplo, de arenização, decorrente do desmatamento da vegetação do topo dessas áreas, e isso fortalece a atuação dos processos erosivos. Associe também aquela relação com o topo de morro. Então, o terço superior dos morros, de acordo com o Código Florestal, tem que ser preservado, e, consequentemente, o topo de morro cumpre o papel que essa vegetação da borda das escarpas também cumpre. Mas, enfim, é isso. Eu espero que todos vocês, sejam os alunos do Ensino Fundamental, até os nossos queridos professores que sempre nos seguem, tenham gostado desse formato de vídeos. Eu espero voltar em breve com mais vídeos nesse formato, e com toda a equipe do Terra Negra aqui, tanto geografia, história, filosofia, sociologia, atualidades, para a gente desenvolver esses vídeos para vocês, porque é o grande objetivo do nosso canal. Não deixe de se inscrever no canal, por favor, isso ajuda a gente demais. E o que mais ajuda também é divulgar, porque tem muita gente que não nos conhece. Eu vou deixar aqui na tela dois vídeos para vocês, um aqui e um aqui, com algumas recomendações de vídeos para vocês acompanharem. Um grande abraço e tchau, tchau!